Desenhei aqui uma reta a amarelo e vamos supor que sabemos duas coisas acerca desta reta. Sabemos que tem um declive M e sabemos que o ponto AB pertence à reta. Então, a questão a que vamos tentar responder é será que conseguimos definir uma equação para esta reta usando esta informação? Bem, vamos tentar. Então, qualquer ponto nesta reta ou qualquer XY desta reta terá de satisfazer a condição de que o declive entre este ponto, vamos supor que isto é um qualquer ponto, XY, é um ponto arbitrário da reta. O facto de pertencer à reta diz-nos que o declive entre AB e XY tem de ser igual a M. Então, vamos usar esse conhecimento para construir uma equação. Então, qual é o declive entre AB e XY? Reparem, a nossa variação em Y, lembrem-se, que o declive é simplesmente variação em Y sobre variação em X. Deixem-me escrever isso. O declive é igual a variação em Y sobre variação em X. Este carácter em forma de triângulo é a letra grega delta diminutivo para variação em. A nossa variação em Y, vamos ver. Se começarmos em Y igual a B e se acabarmos em Y igual a este Y arbitrário, esta variação em Y aqui será Y menos B. Deixem-me escrever isto nas mesmas cores. Então, isto será Y menos o meu B, a laranja. E isso será sobre a nossa variação em X. E seguindo exatamente a mesma lógica, começamos em X igual a A, acabamos em X igual a este X arbitrário, qualquer que seja o X. Então, a variação em X será este ponto final menos o ponto inicial, menos A. E sabemos que isto é o declive entre estes dois pontos. É o declive entre quaisquer dois pontos desta reta. E isso será igual a M. Então, isto vai ser igual a M. E então, o que acabámos de fazer aqui? O que acabámos de fazer é, na realidade, criar uma equação que descreva esta reta. Pode não estar em qualquer das formas que estamos habituados a ver, mas esta é uma equação que descreve qualquer XY que satisfaça esta equação aqui, estará na reta porque qualquer XY que satisfaça isto, o declive entre esse XY e este ponto aqui, este ponto AB, será igual a M. Então, vamos converter isto em formas que podemos reconhecer mais facilmente. Deixem-me colar aquilo. Para simplificar a expressão um pouco mais, ou pelo menos para nos livrarmos do X menos A no denominador, vamos multiplicar ambos os lados por X menos A. Se multiplicarmos ambos os lados por X menos A, X menos A no lado esquerdo, X menos A no lado esquerdo e X menos A no lado direito. Deixem-me colocar alguns parênteses à volta. Então, vamos ter que multiplicar ambos os lados por X menos A. O objetivo disto é termos X menos A a dividir por X menos A, o que será igual a 1. E depois, no lado direito, ficamos apenas com M vezes X menos A. Tudo isto simplifica para Y menos B. Y menos B é igual a... é igual a M vezes X menos A. E aqui chegámos a uma forma que as pessoas, que os matemáticos, classificam como a equação da reta dados um ponto e o declive. Então, isto aqui é a equação que descreve esta reta dados um ponto e o declive. Equação da reta dados um ponto e o declive. Agora, por que é que isto é chamado a equação da reta dados um ponto e o declive? Bom, é muito fácil inspecionar isto e dizer, vejam, isto é o declive da reta, a verde. Aquilo é o declive da reta. E podemos também identificar as duas coordenadas do ponto. Se o ponto AB está nesta reta, teremos o declive vezes X menos A é igual a Y menos B. Agora, vamos ver porquê que isto é útil ou porquê que as pessoas gostam de usar este tipo de coisas. Não vamos agora usar AB e o declive M. Vamos concretizar com valores específicos. Digamos que... Alguém diz que estamos a lidar com uma reta onde o declive é igual a 2 e que passa no ponto... Passa no ponto, não sei, digamos, menos 7, 5. Menos 7, 5. Então, muito rapidamente, podemos usar esta informação e o nosso conhecimento da equação da reta dados um ponto e o declive para escrever isto nesta forma. Podemos simplesmente dizer que uma equação que contém este ponto e tem este declive poderia ser Y menos B, que é 5, Y menos a coordenada Y do ponto que esta reta contém é igual a... É igual ao meu declive... É igual ao meu declive vezes... Vezes X menos a coordenada X do ponto que esta reta contém. Então, X menos menos 7. E desta forma, escrevemos uma equação da reta que tem um declive de 2 e que contém este ponto aqui. E se não gostamos de X menos menos 7, aqui podemos, obviamente, reescrever aquilo como X mais 7. Mas isto é o tipo mais puro da forma da equação da reta dados um ponto e o declive. Se quiserem simplificar isto um pouco, podem escrever isto como Y menos 5 é igual a 2 vezes X mais 7. E se quiserem ver... Isto é apenas uma forma de representar a equação desta reta, existem muitas outras. E aquela com que estão mais familiarizados é a forma da equação reduzida da reta. Isto facilmente pode ser convertido para a forma reduzida da reta. Para fazer isso, apenas temos que distribuir este 2. Então, temos... Y menos 5 é igual a 2 vezes X mais 2 vezes 7, que é igual a 14. E depois podemos livrar-nos deste menos 5 na esquerda ao adicionarmos 5 a ambos os lados desta equação. Depois ficamos com... No lado esquerdo, Y. E no lado direito, 2X mais 19. E isto aqui é a forma da equação reduzida da reta. Temos o nosso declive e a nossa ordenada na origem. Portanto, isto é a forma da equação reduzida da reta. E isto aqui é a forma da equação da reta dados um ponto e o declive. E a forma da equação reduzida da reta.